Você sabe quais as diferenças entre as Polícias Federal, Rodoviária, Civil, Militar e Penal? A AGU explica! O artigo 144 da Constituição Federal diz que a segurança pública é um dever do Estado e um direito e responsabilidade de todos. A segurança pública é atualmente exercida por seis forças policiais, cada uma com uma função específica prevista em lei. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar e Polícia Penal. A Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal são organizadas e mantidas pela União porque integram a estrutura básica do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Porém, as atribuições dessas polícias são diferentes. A Polícia Federal compete, entre outras atribuições, a apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades. Exercer as funções de Polícia Marítima, Aeroportuária, de fronteiras e judiciárias da União. Já a Polícia Rodoviária Federal, cabe o patrulhamento das rodovias federais. É importante destacar que a PRF tem caráter ostensivo, ou seja, costuma realizar fiscalizações, patrulhas e outras operações nas quais acaba lidando de forma mais direta com o cidadão. As polícias civis são subordinadas aos governadores dos estados e a elas competem as funções de polícia judiciária e de apuração de infrações penais, à exceção das militares. Por ser uma polícia investigativa, a Polícia Civil não costuma se envolver em conflitos armados nem realizar abordagens ou revistas em seu cotidiano. Ainda no âmbito dos estados e do Distrito Federal, cabem às polícias militares a preservação da ordem pública e aos corpos de bombeiros militares a execução de atividade de defesa civil, além das atribuições definidas em lei. Por fim, as polícias penais instituídas pela Emenda Constitucional 104 de 2019 vinculam-se ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa a que pertencem, isto é, da União, dos Estados ou do Distrito Federal. Compete às polícias penais a execução de atividades relacionadas à atividade penal e, especialmente, à segurança dos estabelecimentos penais. Embora as polícias se organizem e atuem de forma distinta, é a união de todas essas atividades que permitem ao Estado garantir a segurança pública no nosso país. Quer saber mais sobre a AGU e o mundo jurídico? Hashtag AGU Explica! Até a próxima! Tchau! 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 Obrigado.